Ei moto, eu quero que tu me leva do baile de favela pra dançar a beça Ei moto, eu quero que tu me leva do baile de favela pra dançar a beça Ei moto, eu quero que tu me leva do baile de favela pra dançar a beça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o palco Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do Baile, é o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do Baile, é o DJ que agita o povo Tanço pro DJ do baile, é o DJ que agito Ei, mototaque, eu quero que tu me leva Do baile de favela, pra dançar a beça Ei, mototaque, eu quero que tu me leva Do baile de favela, pra dançar a beça Ei, mototaque, eu quero que tu me leva Do baile de favela, pra dançar a beça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo Danço pro DJ do baile, danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo Danço pro DJ do baile, danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo Quer quase 10 supinta lança mais uma? Tem certeza? Vai se apaixonar